Olá, o meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Vamos ver a função social e comunicativa do texto. Social, professora, sim. O que o texto quer passar para você? Comunicativa, eu sempre digo aos meus alunos, você assiste um vídeo, assiste um filme, um desenho, o filme você está vendo ali, está escutando, está aprendendo. A mesma coisa é o texto, o texto tem que falar com você e ao ler o texto ele tem que deixar informações dentro de você. Você tem que entender o que o texto quer falar. Vamos lá para o nosso primeiro texto. Leitura, leiam aí junto comigo. Vamos ver, leitura. As sacolas de plásticos devem ser substituídas. Olha aí. Elas levam 300 anos para se decompor, mas há divergência sobre como lidar com isso. Quando surgiram, no fim da década de 50, as sacolas de plástico eram motivo de orgulho das redes de supermercado e símbolos de estatus entre as donas de casa. Em meio século, passaram de símbolo de modernidade a vilã do meio ambiente. O motivo? O plástico polui. E muito, as sacolas são incapazes de se decompor em curto prazo. Trata-se, portanto, de uma decisão lógica, a bolila dos supermercados. Parece evidente, mas não é tão simples. Existem divergências ambientais, culturais e políticas sobre como eliminar esse problema. Conheça o argumento de cada lado. As sacolas de plástico demoram pelo menos 300 anos para sumir no meio ambiente. Em todo o mundo são produzidos 500 bilhões de unidades a cada ano. O equivalente a 1,4 bilhões por dia ou 1 milhão por minuto. No Brasil, 1 bilhão de sacos são distribuídos nos supermercados mensalmente. O que dá 66 sacolas por brasileiros ao mês? No total, são 210 mil toneladas de plástico filme. A matéria-prima das sacolas. Ou 10% de todo detrito do país. Não há dúvida. É muito lixo. Então, qual a função desse texto? O que é que esse texto quer passar? Então, nós temos na Semana do Meio Ambiente, a gente traz esse pensar sobre o meio ambiente, do lixo produzido. Então, a função social e comunicativa desse texto é trazer para você quanto é produzido de plástico, sua utilidade e quanto de lixo produzido e fazer você pensar. Será que é importante que eu leve a minha sacola toda vez que eu for para o supermercado? Ou como devo descartar? O problema, então, a função desse texto, ele quer se comunicar com você e mostrar, né? Como você cuidar do meio ambiente e se utilizar uma sacola plástica, como reciclar depois. Vamos aprender mais um pouco. Vamos ver aí, ó. Vamos ler o segundo texto para comparar. Coronavírus, né? Um tema presente que mudou nossa vida e nossos hábitos. Como se prevenir? Então, tem aí, se você observar na imagem, na sua telinha, você tem aqui, ó. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, usar o quindigel, evitar trocar, né? Tocar nos olhos, no nariz, evitar o contato mais próximo das pessoas, ficar em casa quando estiver doente, cobrir a boca e o nariz, autossir, espirrar. Com um lenço de papel e jogar no lixo. Limpar e desinfetar os objetos, né? Que vêm do supermercado, com frequência. Então, veja aí, a função desse texto. Ele traz, além do texto escrito, as frases, ele traz também figuras, desenhos, né? Recursos visuais que vão ajudar você a entender, né? Uma lavando a mão, um desenho de uma mão sendo lavada, um álcool gel. Então, a função desse texto aqui, né? É que você tanto se previna das doenças, como também não contamina as outras pessoas. E o cuidado que você deve ter no seu dia a dia, né? Com essa doença tão presente ainda que é o Covid-19. Então, a função social desse texto aqui é com o cuidado com as pessoas e da contaminação. Diferente do primeiro texto, que você teve que entender que se você pega essa cola, joga no meio ambiente, vai gerar lixo. Isso também vai causar transtorno e matar algumas espécies e poluir o planeta. Esse texto aqui já fala com você sobre os cuidados que você deve ter em se prevenir para que não se contamine. Então, a razão dele é cuidar da nossa saúde e proteger todos que estão à nossa volta. Aprender através da leitura. Veja só, Horácio. Você tem que mudar, Horácio. O pessoal faz você de tolo. Você é muito bobo, ingênuo. Mas estou bem assim. Que nada. Você tem que mudar, entende? Mudar. Pegar a malícia do mundo. Quem sabe? Oi, Horácio. Hum, essa comida deve estar boa, hein? Hum, mal dia. É esse. Comida só dá pra mim. Ei, o que é isso? É nossa grande amizade. Nossa grande amizade. Amigos, amigos, comidas à parte. Mas, Horácio, você não pode ter mudado tanto. Você não entende, não entendeu bem o que eu quis dizer. Criei um monstro. Opa. Plam, plam. Ei, quem sou eu? Quem sou eu? Esqueci. Você é, Horácio? Você é, Horácio? Um dinossauro. Um dinossaurozinho bonzinho. Bem, bem intencionado. Que gosta de repartir a comida com os amigos. Fim. Veja aí, né? Qual a mensagem que esse quadrinho quer mostrar? O que ele quer dizer? O que ele quer passar? Veja, o dinossauro ficou falando pra Horácio que ele era muito bobo, que ele tinha que mudar, que ele tinha que aprender mais coisas do mundo. E o que aconteceu? Ele realmente, né? Depois que ele deu essa mensagem, que ele escutou, ele dizer que ele tinha que ser melhor, conhecer as malícias do mundo. Veja, ele joga uma pedra. Quando ele joga uma pedra, cai aonde? Na cabeça de Horácio. Opa. Aí, quando Horácio começa a ensinuar, mostrar que ele perdeu a memória, aí ele vai usar aquele, tudo que ele falou a favor dele. Não, você é um de aquele, você é Horácio? Um dinossauro bonzinho, que gosta de repartir as comidas com os amigos. Então, qual a função social desse texto? O que ele quer ensinar pra você? Esse texto vem nos mostrar que a gente lê várias coisas e esses textos podem nos influenciar. Aí o dinossauro que mostrar pra outro que ele tinha que ser mais esperto, levar vantagem, tirar algumas coisas do mundo, que o mundo tinha que ter algumas malícias. Quando chega na vez que Horácio diz, opa, amigos, amigos, comidas à parte. Que Horácio, ele joga a pedra, que ele perde a memória, ele começa a mudar o discurso dele. Você é Horácio. Aquele dinossaurozinho bonzinho, que gosta de repartir a comida. Então, o texto vem mostrar que o que a gente lê, aquilo que a gente aprende no mundo, nas redes sociais, a gente tem que usar pro nosso bem. Porque se a gente ficar, ah, tem que ser assim, você tem que ser mal, ou você tem que ser igual ao outro, você, às vezes, perde sua identidade e quando você precisar lá na frente, não vai ter. Não é verdade? Vamos entender agora um pouco mais sobre essa razão social, essa função. Leiam aí na sua telinha junto comigo. Quando lemos um texto, devemos entender o sentido dele. Letra A. Sobre o que o texto fala? Então, tivemos aí três textos e cada texto teve uma função diferente, com temas diferentes. E que a gente pode extrair dele o que é que ele está falando. Sobre o que o texto fala? Você vai ver. O que eu já sei sobre esse assunto? O que ele traz? Então, você já tinha estudado sobre o lixo no meio ambiente, sobre sacola, né? Você já tinha listo alguma história em quadrinhos que trouxe essa mensagem? Então, a gente vai tirando do texto assuntos, coisas que vamos usar no nosso dia a dia. O que eu posso rever, né? Que ele vai me fazer acrescentar. O que é que eu posso prever que ele vai acrescentar? Então, você vai lendo aí. Cada texto traz uma coisa. Tem texto que traz bastante letrinhas. Tem outro que traz só o quê? Observe aí a imagem. Você observar o texto, ver a função dele e veja que aí só tem recursos visuais. Tem uma história ainda tomando a Mônica, tá vendo aí Chico Bento comprando, plantando e contando a história através só de imagem. No final, o que é que ele queria? Dar um jarro de flor, né? Para a sua namorada. Então, se você observar, cada texto tem uma função. Tem um que é muito extensivo de letras. Outro traz imagens de letras. Mas o que você vai extrair na razão social, no que o texto quer dizer, o que ele quer informar para você. Certo? Agora, chegamos ao final da nossa aula. Vamos ver o que você vai fazer aí na sua casa e mandar para mim. Estou lá na rede social Cristina Chagas. Produza um pequeno. Um pequeno texto com alguma razão social. Você passar alguma mensagem para alguém. E até a próxima aula. Estou esperando a sua atividade.